olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 146 esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um então primeiramente eu faço 6 6 6 6 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então para começar eu faço uma correntinha aqui mesmo passo um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha tá depois eu vou seguir fazendo mais três carreiras totalizando quatro em pontos baixos então aqui eu fiz quatro carreiras em pontos baixos tá então aqui no último eu vou desmanchar aqui eu vou fazer assim ó um ponto baixo sem terminar pego minha outra cor e prenda aqui ok agora eu faço uma correntinha e viro aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo tá então aqui eu fiz três pontos baixos agora aqui eu vou colocar meu marcador tá pra que pra vocês enxergarem aonde eu vou prender depois meu ponto baixo tá então depois vocês vão entender olha só eu pulo um aqui no seguinte marco tá então agora eu vou dar uma laçada então aqui ó no segundo ponto baixo eu vou pegar aqui embaixo tá ó no segundo ponto baixo aqui da terceira carreira tá agora dou uma laçada eu vou vir aqui no terceiro ponto baixo aqui assim ó da segunda carreira aqui embaixo contando daqui de baixo para cima tá dou uma laçada aqui eu vou pegar na primeira carreira lá embaixo ok dou uma laçada agora eu vou subir novamente tá bom então aqui ó da segunda carreira da segunda carreira dou uma laçada e aqui da terceira carreira ó bem aqui ó depois do marcador tá e puxa aqui ok agora vou dar uma laçada vou arrematar deixando dois na agulha tá dou uma laçada e aqui eu arremato então é nesse onde tá aqui o marcador é nesse ponto que eu vou fazer meu ponto baixo aqui ó ok aqui 1 2 3 4 e 5 agora é só repetir novamente então eu pulo 1 aqui no seguinte eu coloco meu marcador aqui ó pra vocês verem certinho novamente dou uma laçada aqui voltando um ponto baixo tá bem aqui ó ok eu puxa aqui uma laçadinha eu puxo aqui uma laçadinha dou uma laçada aqui no terceiro ponto baixo aqui ó nessa mesma direção tá eu puxo uma laçadinha eu puxo uma laçadinha novamente agora eu vou aqui embaixo ó bem aqui embaixo ok agora eu vou subir novamente aqui ao lado então uma laçadinha e aqui ó depois do marcador tá o marcador tá aqui aqui depois dele ok aqui eu puxo uma laçadinha tá aqui eu dou uma laçada arremato deixando dois na minha agulha agora eu arremato então onde tem o marcador eu vou fazer meu primeiro ponto aqui faço um ponto baixo 2 3 4 e 5 e vou repetir novamente olha só como ficou tá então agora vou seguir fazendo três carreiras de pontos baixos eu faço aqui um ponto baixo para cada ponto ok olha só tá bom aqui eu troquei de fio novamente tá e aqui vou repetir só que vai ser intercalado então faço uma correntinha que eu viro aqui no mesmo eu faço um ponto baixo 2 3 4 5 e 6 agora eu vou repetir aqui a mesma coisa tá uma laçadinha aqui no segundo dou uma laçadinha aqui no quarto dou uma laçadinha aqui no quarto tá dou uma laçadinha agora eu volto aqui no segundo dou uma laçadinha aqui ó se eu não colocar o marcador ele vai se esconder o ponto tá então antes disso eu coloco pontinho aqui quer dizer eu coloco o marcador aqui tá porque eu tenho que pegar ele ó um depois ok então é bom colocar o marcador ok aqui eu faço assim dessa forma ok agora eu tiro aqui o marcador e pego aqui porque senão esse pontinho ele fica bem escondido e para pegar ele é meio ruim tá então esse ponto olha só dá pra usar desta forma tá ele de pé como ele de ponta cabeça e o ponto ele é reversível tanto aqui frente como verso são iguais tá e é o seguinte cada vez que eu fui trocando a linha eu fui cortando tá depois eu arrematei esconde todos os fios ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí e aí